e aqui ó eu tô debaixo de um pé da casca dura que a casca amarga que a maravilhosa gabiroba olha aí ó olha aí ó gabiroba para você olha aí olha quanta riqueza da gabiroba olha os cachos destas meninas gabirobas tá então olha só por cima de mim o que tem de gabiroba esse é a serreira é do cerrado você pode pegar com criança de 8 anos 5 anos como eu era quando eu fui pequeno eu saía campeando as gabirobas olha aí ó olha só que benção das gabirobas não tem nada a ver com a cerola nem com a maravilhosa pitanga como disse o infeliz que eu tava apresentando tá mais parecido para uma cerola meu irmão vai estudar vai estudar procura outro canal que faça o teu perfil porque aqui no perfil do torreio você não cabe tá bom você vai entrar com cuidado no torreio tá bom entra com cuidado que você será muito bem vindo aquele abraço pra você acerola aquele abraço pitanga aquele abraço gabiroba tá bom aquele abraço cajá que é o mestre que tá ali na porta da fazenda pra que todos possam respeitar aqui não mente não aqui não faz graça aqui é torreio pra você vamos torrar essas figuras pseudas debochados e debochadas vamos procurar outro espaço porque aqui no torreio você não tem espaço se você entrar novamente tá tudo perto tudo certo mas entra com cuidado entra com cuidado porque senão você vai pro lixo novamente muito obrigado